E agora eu vou explicar rapidamente como que funciona esse aplicativo aqui na prática, né? Quando você abre ele, ele vai abrir nessa primeira tela aqui do início, tá? Aqui embaixo, do início. Aqui em cima você consegue ver duas informações. Tá vendo que tem um zero e tem um número aqui, ó, 1117. Esse zero são os pontos cardio, que eu vou te explicar aqui logo em seguida, tá? E esse número, 1117, são a quantidade de passos, né, que eu dei. Então hoje, olha só o quanto eu estou longe de ser uma pessoa não sedentária, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, você precisa dar 10 mil passos. Hoje, dia 26, eu dei somente 1117 passos. Então eu estou bem longe de ser uma pessoa não sedentária, né? E aqui ele mostra a quantidade de calorias. Isso aqui, tá? É caloria. Ele vai fazer uma média. Ele não sabe exatamente a quantidade de caloria. A menos que você compre ali um smartwatch, aquele relógio inteligente, coloque no pulso, que fica fazendo aquele monte de medições, né? E ainda assim, não vai ser tão preciso assim. Então ele faz uma média, baseado no quanto você... Porque o corpo, mesmo parado, né? Mesmo sem fazer nada, ele está gastando caloria. Por quê? Porque o cérebro precisa continuar funcionando, o estômago precisa ali continuar fazendo a digestão, né? O coração batendo e tudo mais. Então o corpo, mesmo parado, ele gasta caloria. E aqui, ele está mostrando. Então, quantas calorias eu gastei hoje? Hoje, ele está mostrando 1.396, tá? E aqui ele está falando. Quanto que eu andei? 500 metros. E movimentação. Quanto que eu movimentei hoje? Apenas 10 minutos. Então, como eu disse, muito sedentário, né? Se você apertar aqui em cima, você consegue ver mais informações, baseado nos dias. Então você aperta aqui em cima, então ele vai mostrar. Então, aqui o gráfico por dia, o gráfico por semana. Então tem como você apertar aqui por semana. E ele mostra aqui por semana. Mostra também por mês. Então tem como ver por mês também, tá? Aqui, ó, não está mostrando nada, né? Como se estivesse tudo zerado. É porque está definido como pontos cardio. E aí, o que são, né? O que, como que funciona esses pontos cardio aqui? Ele, o aplicativo, ele até escreve aqui embaixo. Você recebe pontos cardio para cada minuto de atividade que fazem o seu coração bater mais forte. Então, como uma caminhada rápida, uma corrida, uma natação, uma hidroginástica, enfim. Tudo que faz você movimentar o seu corpo, né? Que o seu coração dá aquela batida mais forte, né? Aquela batida mais rápida. Então, você está fazendo pontos cardio. Ou seja, a caminhada tradicional, aquela caminhada leve que você vai andando, conversando. Ela não faz o coração, né? Ele bater mais forte nesse sentido. Então, a caminhada, só a caminhada, ela não contabiliza pontos cardio, tá? Mas, então, por isso que no meu caso aqui ele está zero pontos. Então, durante hoje, o dia de hoje, em nenhum momento eu fiz, durante um minuto, que seja uma atividade que meu coração, ó, batesse mais forte, né? Mas, eu dei vários passos. Então, você apertando aqui em espaços, você consegue ver a quantidade de passos. E consegue ver, inclusive, a hora que você deu, que você deu essa quantidade de passos. Então, aqui, por exemplo, ó, por volta de 4 horas da tarde, eu tive um pico exatamente de quantidade de passos, né? Então, tem como você acompanhar exatamente isso. Como é que eu volto? Vou voltando pelos dias. É só marcar aqui nessa parte de dia e ir voltando, ó. Ontem, quarta-feira, também, ó, tive um pico aqui na parte da tarde. Vamos lá. Terça-feira, um pico também. Nossa, terça-feira eu andei menos ainda, né? Seiscentos e vinte e cinco passos. E aqui, ó, segunda-feira, né? Seiscentos passos. Então, eu tô bem sedentário, né? Muito sedentário. Mas, é assim. É assim que você consegue ver a quantidade de passos aqui. Mais pra cima, você consegue ver dados da fonte. Que seria o quê? Ou seja, quando... Aí, ele vai mostrando no detalhe, tá? Deixa ele passando aqui, ó, pro período da tarde, ó. Que ele vai mostrar. Então, aqui, ó. Por volta de três horas da tarde, eu dei cinquenta e oito passos. Três e vinte e sete, vinte e trinta passos. Três e trinta e oito, vinte e seis passos. Então, ele vai mostrando quantos passos eu fui dando de acordo com os minutos, tá? Então, ele vai marcando aqui os minutos. Beleza? Então, aqui, nessa parte ver dados da fonte, ele vai esmiuçar ali a quantidade de passos, a hora que você fez e tudo mais, tá bom? Então, é assim que você consegue ver. Aqui, você consegue definir metas, né? Então, você pode apertar aqui em cima e você vê. Então, aqui no meu caso, ó, o aplicativo por padrão, né? Ele define uma certa meta pra você. Então, por exemplo, noventa... Ou seja, noventa minutos, uma hora e meia, né? Fazendo alguma atividade que contabiliza pontos cardio. Então, ele mostra aqui, ó, hoje, né? Aqui tá por semana, né? Hoje, ó, se eu marcar hoje, eu não consegui atingir. Aqui no caso, né? A meta aqui do pontos cardio é por semana. Então, ou seja, noventa minutos de atividade física por semana. Vamos dizer assim, né? Aí já é bem mais fácil fazer, apesar de eu também não ter feito, né? E você pode ver também a média aqui por passos. Ou seja, a quantidade de 10 mil passos por dia. E a gente vê aqui que eu estou muito longe... Estou muito longe de atingir essa meta aí, né? Então, a linhazinha azul tracejada que aparece aqui em cima é a meta. E aqui embaixo é onde você tá atingindo na meta, né? Então, aqui ó, nos pontos cardio, a meta aqui em noventa, né? E passos também, ele mostra a média aqui, né? De 10 mil passos, tá? Então, ele vai mostrando aqui o que você foi fazendo. Ó, quarta-feira eu andei bastante, ó, 2.200 passos, né? Então, aqui tem como você ver a sua atividade, principalmente baseado na meta, tá bom? Então, aqui tá falando, ó, meta semanal, então 0 de 150. Ah, aqui tá falando, ó, na verdade, aqui, né, ó, meta diária. Aqui em pontos cardio e 90, ó, aqui tá falando exatamente, aparentemente, a meta do dia mesmo. 90 minutos por dia. E aqui embaixo você tem, ó, meta semanal. Conseguir 150 pontos cardio por semana pode ajudar você a viver mais. Ou seja, um ponto cardio, né? Ali, ó, a gente pode até ver aqui em cima. Então, um ponto cardio você recebe para cada minuto de atividade que faz seu coração bater mais forte. E aí varia muito, tá? Se você estiver fazendo uma caminhada um pouquinho mais forte, vai contabilizar um ponto cardio a cada minuto de atividade. Agora, se eu estiver correndo no embalo, aí é muito mais difícil. Mas se eu estiver correndo, vai contabilizar mais pontos cardio por minuto, tá? Então, o aplicativo, ele consegue saber isso também, tá? E aqui ele tá falando, ó, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né? E aqui tem falando também em localização em segundo plano está desativada. Isso aqui é bom você ativar. Por quê? Porque você caminhando com o celular para baixo e para cima, quando a localização em segundo plano estiver desativada, você consegue ver ali exatamente por onde você tá passando. Aí ele vai calcular a quilometragem, os metros que você tá andando e vai conseguir fazer o cálculo muito melhor, tá? Então, você vai apertar aqui em Abrir Configurações e a gente vai ativar a questão da permissão, tá? Então, aqui tá falando, distância quilômetros, dados, vamos achar aqui, então, a configuração. Ó, permissões de dados do FIT. Tá? Então, vamos ver se todas estão dadas. Então, apertar aqui. Ó, aqui tá falando, armazenar dados de sinais vitais. Aqui precisa de algum relógio, né? Alguma coisa nesse sentido. Armazenar dados de montanamento de ciclo menstrual, ó, para as mulheres também, né? Mas não é aqui que a gente vai mexer, não. Vamos voltar. É aqui embaixo, ó. Incluir mapas com atividades, tá? Pelo FIT. Então, a gente vai ativar isso aqui. Ele vai falar, ó, você quer permitir a sua localização? Então, onde que eu tô aqui agora, né? Deixa eu mostrar. Vamos voltar. Eu tô aqui na parte central do aplicativo inicial. Vou subir e vou apertar aqui, ó, Abrir Configurações. Depois eu subi e apertei aqui, ó, nessa opção da localização, tá? E aí você aperta para ativar. E aí ele vai começar, né? Uma etapa... Vai começar aqui as etapas para a gente ativar a localização também. Inclusive, tem aplicativos igual o Strava, de caminhada e corrida, que ele também marca no mapa o caminho que você fez, né? Mas vamos lá. Então, aqui tá falando. Etapa 1. Permita que o FIT use sua localização. Tá? Apenas uma vez ou durante o uso do aplicativo. Então, você aperta aqui em cima. E aí você vai colocar aqui, ó, durante o uso do aplicativo. E 2. Permita que o FIT use a sua localização o tempo todo. Ou seja, para conseguir ir monitorando os caminhos que você for fazendo. Então, aperta aqui em cima. E ativa aqui permitir o tempo todo. E aí você volta. E pronto. Você deu essas duas ativações aqui. As duas permissões. Aperta em ativar. E aí pronto. Nesse momento, vai ficar ativado essa chavinha. Então, quando você estiver caminhando, além de contabilizar pontos cardio e também quantos passos você deu, ele vai mostrar no mapa, tá? O caminho que você percorreu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí